Menina tão linda Minha cinderela, te amo amor sem fim Você me fascina, você me faz sonhar Você me alucina, preciso tanto te amar Você é meu diamante, meu amuleto de sorte É meu caminho adiante, meu leste, oeste, meu sul, meu norte Vou te amar de manhã, vou te amar todo dia Te dar beijinho de hortelã, você é minha alegria Vou te amar de manhã, vou te amar todo dia Te dar beijinho de hortelã, você é tudo que eu queria Você me fascina, você me faz sonhar Você me alucina, Deus fez você pra me amar Você é meu diamante, meu amuleto de sorte É meu caminho adiante, meu leste, oeste, meu sul, meu norte Vou te amar de manhã, vou te amar todo dia Te dar beijinho de hortelã, você é minha alegria Vou te amar de manhã, vou te amar todo dia Te dar beijinho de hortelã, você é tudo que eu queria Te dar beijinho de hortelã, você é minha alegria